Fala, galerinha do YouTube! Estamos indo agora pra onde, amiga? Dê-lê, eu esqueci. Pra onde, amiga? Estreira Olimpia! E vamos encontrar aqui em Francieli Matos. Vamos encontrar a nossa rainha. Ela vai subir daqui a pouquinho. Vamos acompanhar aqui com exclusividade, não é, amiga? É isso aí. Estamos ansiosas. Gente, ó, equipe Growth tá na área. Chegamos e vamos embora a mulherada, motivar a mulherada. Fran tá lá puxando a nossa rainha. Vamos torcer por ela juntas. Acompanhe aqui comigo. Calma, 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 que eu tô com quem? Com o nosso coagulho. Isso! Eu, eu mesmo. O cara que fica nos bastidores se dando muito bem. Só alegria. Só alegria, meu chefe querido. Chegamos hoje aqui no Olimpia. Vamos fazer a cobertura que ele encontra com a Fran. Isso, vambora. Mas antes, Silvia, vamos apresentar a nossa maravilhosa Michele, que está aqui acompanhando com a gente no canal. Vamos pegar os bastidores pra vocês. Acompanha aqui. Comigo hoje, meu maridão. Gente, vamos correndo agora direto assistir a Fran porque ela vai se vir no palco em 10 minutos. A primeira coisa que você encontra de cara no Olimpia é um carrão desse aqui. Gente, olha o tamanho desse carro. Vamos conseguir aqui um lugar bem de frente do palco pra poder assistir a Academia Wellness. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí